Cátia Guerreiro, obrigada por estarem connosco na ZEM Talks for All do Festival Mental. Estamos na nossa última semana, esta travessia foi longa, valiu imensa pena, nós falamos com tantas pessoas tão interessantes, de tantos quadrantes dentro do universo do Festival Mental, como é evidente, e é para mim especialmente uma enorme honra ter-te connosco. Obrigada por estares aí, Cátia. Parabéns por este festival, maravilhoso. E queria perguntar uma coisa, só para começar, assim, como é que tu viveste ou pensaste durante este tempo, desde Março, que estamos aqui a falar, estamos praticamente em Agosto, o que é que isto foi para ti, para a Cátia Guerreiro, como pessoa, viver, qual é a tua perspectiva sobre isto tudo? Olha, eu tenho passado por várias fases neste processo todo da pandemia, desde o momento em que foi anunciado que tínhamos de ficar fechados em cargo, eu tentei imediatamente no sentido de organizar a logística familiar e doméstica, não é? Porque deixámos de ter apoio da empregada doméstica que me ajudava a pôr a casa em ordem, passei a ter as crianças em casa, portanto tive de cozinhar de manhã à tarde e à noite e lanches e tudo e arrumar a casa e lavar a roupa e passar a roupa e… Crianças pequenas, não é? 104 anos, pequeninos ainda, a precisar mesmo de gente. E depois ajustar-me também com a dinâmica da escola, não é? Porque a determinada altura passamos nós a ter de dar um apoio académico que não estávamos preparados para isso, foi muito súbito e, portanto, a minha primeira fase foi de reação, foi de reação de tudo no sentido de proporcionar equilíbrio, harmonia, bem-estar a todos para que isto corresse bem, organização total, não é? De tudo. Quase ao detalhe. Tu és perfeccionista? Sou bastante, sou bastante perfeccionista. Sim, pronto. Então tiveste aqui que estar a controlar e a arrumar as coisas todas para que isto, preparada para o que der-se e viesse. Exatamente. Eu tenho um marido que também, felizmente, é muito organizado nesse sentido e, portanto, também os dois têm conjunto, é? Colaborámos imenso um com o outro no sentido de perceber como é que vamos fazer isto para que um miúdo tenha aulas num sítio e o outro tenha outro, de repente termos de ir recuperar um computador que não estava a funcionar, pronto. Toda essa dinâmica que teve de acontecer para que não houvesse prejuízo da evolução académica deles dentro daquilo que seria possível, não é? Depois houve uma fase muito grande de angústia que foi, e que não demorou muito tempo, que foi o facto de ver todo o meu trabalho cancelado e, portanto, perceber que também tendo de ver uma base na medicina, não é? Que é importante para a minha consciência de tudo aquilo que está a acontecer e do que vai acontecer ainda, a angústia de agora não tenho trabalho, agora não vou ter rendimentos, agora vai ser, os rendimentos vêm só de um lado e quando nós tínhamos a nossa vida organizada de outra forma e... E como é que sentiste-te nessa altura? O que é que... o que é que... o que é que tu pensaste? O que é que... Sempre o que é que... Além da parte financeira e económica, que é importantíssima, mas depois a nível de sentimento, porque... porque isto não... nenhum de nós sabe, nem sabia, nem sabe tão cedo, quando é que tudo se desbloqueia realmente? Ou se desbloqueia, ou se será outra coisa qualquer no futuro, não é? Nós continuamos sem saber. Essa dúvida em ti, como é que ficou resolvida? Eu tentei... não ficou, ainda está. A questão aqui é que eu tentei, mais uma vez tentei reagir, eu sou uma pessoa de reação, não é? De tentar não me bloquear e, portanto, tentei imaginar formas de trabalhar de uma forma nova, diferente, tinha de me reinventar de alguma maneira. E o que é que fizeste? Não fiz nada. Não fiz nada porque percebi que o facto de me expor de uma forma mais caseira ia prejudicar a minha forma de estar com o meu público, com as pessoas que me seguem, que... Com a própria imagem que tu criaste e a tua forma de estar na música? Exatamente. Eu canto, eu não sou instrumentista, pego numa viola e sou capaz de dar dois ou três acordos, mas eu não vou cair no ridículo de pegar numa viola sem dominar o instrumento e pôr-me a tocar em casa para um ecrã. Claro. Não é essa a minha forma de estar. Aquilo que eu faço tem a ver com partilha, tem a ver com um contacto muito direto, um contacto emocional, um contacto visual... Mas a Cátia, todos disseram isso. Vários dos músicos que aqui passaram disseram isso. A parte do público, a parte emocional, a parte do dar e receber, que já o António Varações falava. Exato. É fundamental. Mas alguns na mesma fizeram nisso, mas lá está, agarraram o instrumento, porque também era entre instrumentistas ou qualquer coisa, ou porque era de outro tipo, daria as musicais em que as coisas acabam por se facilitar, caixas de ritmos, etc, e coisa está feita. Nunca poderia ser no teu caso. Nunca poderia ser no meu caso. Quer dizer, eu podia fazer coisas à capela em casa, é claro que não me dou mal com isso, a questão é que... Pois. Eu também senti uma coisa, que eu tenho de ser muito honesta, eu não critico ninguém que tenha feito isso e acho que cada um tentou reagir à sua maneira, mas a verdade é que eu senti que, continuo a sentir, que a cultura é muito mal vista, no sentido em que não é considerada... É de borla, não é? Toda a gente tem que dá-la, não é? Uma coisa que não... Exato. Não consideram os agentes culturais, no sentido dos profissionais da cultura, todos eles, sejam os artistas, sejam os técnicos, sejam os rodistas, sejam as empresas que fornecem todo o material para que os espetáculos aconteçam, os teatros, os agentes, os promotores, ninguém os considera como verdadeiros profissionais. E o que acontece é que eu senti que era o momento das pessoas sentirem a necessidade e a importância para a sua sanidade mental, para o seu bem-estar, com uma ausência. E eu acho, francamente, que devia ter sido a oportunidade, não é? Não, não, era uma oportunidade, era um blackout cultural para as pessoas sentirem... Tão bom, pois, exato. ... a necessidade e a importância que nós constituímos nas suas vidas. Só que isso não aconteceu, porque, de alguma forma, as pessoas sentiram a necessidade também de comunicar. Com a facilidade que existe hoje, com as redes sociais, das pessoas estarem virtualmente próximas, não é? Sentirem que as pessoas continuam a segui-los e continuam a acarinhá-los. Acreditas? Vou te interromper só para fazer pergunta, então, e seguindo essa lógica. Porque muitos disseram que faziam isto, mas mais num sentido quase como se fosse de ajuda à comunidade, ou seja, como se fossem agentes de serviço social, a cultura como um serviço social a prestar à sociedade para ajudar as pessoas a não estarem tão sozinhas. Desse ponto de vista, e foram vários que falaram disso, e vivimos por um mundo fora, não foi só aqui, não é? Acontecer como podemos juntar. Mas é que há algumas séries, do meu ponto de vista, e graves diferenças. É que, enquanto um, não vou citar nomes, mas vi várias bandas internacionais a fazerem isto, mas que, claramente, quando estão a trabalhar, ganham o que nenhum português sonha alguma vez vir a ganhar na vida, por mais exponencial que sejam conhecidos. Tendo alguns pimbas, ou assim, porque aí admito que sim, que ganhem muito, mas mesmo comparando, não. Eles até, se calhar, podem fazer porque têm já uma base sólida financeira e económica, e até apoios dos próprios ministérios e governos, que aqui não existem ainda, e duvido que alguma vez venha a existir, porque isto é uma conversa que têm, anos. E os artistas portugueses não têm essa almofada de tudo? Então, porquê que isto aconteceu assim? Pois, eu pergunto onde é que fica a nossa sanidade mental dos artistas, dos técnicos, dos profissionais da cultura? Onde é que fica a nossa sanidade mental se nós estamos permanentemente a dar aquilo que temos para vender? Onde é que fica o nosso sustento quando quase ninguém recebeu dinheiro em troca deste serviço público? Sabendo que mesmo quando está tudo a funcionar, esse dinheiro não quer muito. Porque ninguém fica... não se pode comparar... Pode ser o suficiente para viver, mas nunca é muito. Salve raríssimas exceções, como disseste e bem, nunca é muito. Mesmo nessas raríssimas exceções... E não é estável, e não é seguro... Ninguém está preparado para tantos meses sem trabalho. É sempre preciso não. Ninguém está preparado, porque depois... os discos não se vendem. Aquilo que se ganha com os direitos de streaming, do que houver, é uma fração muito irrisória que não chega para sustentar a nível de artistas portugueses, estou a falar. E esses grandes artistas internacionais ganham rios de dinheiro em direitos. Sejam eles direitos de autor, direitos conexos, o que seja, não é royalties, o que seja. Porquê que isto ainda está aqui tudo tão século XIX? Já nem digo XX. O que é que se passa, do teu ponto de vista? Porque há... Porque a cultura foi sempre muito mal gerida. Porque toda essa... Nem existe legislação em Portugal capaz de nos defender no que diz respeito aos nossos direitos. É tudo muito vago, é tudo muito pouco concreto. Nós não temos palavras certas que nos defendam, que nos protejam, que nos deem sustento no futuro, quando nós um dia deixarmos trabalhar. Ainda ontem estive a ouvir uma entrevista da Simone de Oliveira, que há 62 anos que trabalha reciclos verdes, é muito pouco para uma profissional que distante a este país, não é? Que andou a cantar, também ela, nas colónias, durante a guerra, para os portugueses que estavam na guerra, que andou por todas as comunidades imigrantes a levar a nossa música junto dessas pessoas, que fez pelo nosso país, pela nossa música, pela nossa poesia, tanto, quer dizer. E agora continua a trabalhar a reciclos verdes. Já contamos a falar um bocado, este mérito que depois vem, é um mérito tão, quase diria, não quero estar também a usar termos muito fortes, mas quase parece um bocado hipócrita, não é? Fica tão bem ficar ao lado deste e do ter aquele artista, mas depois é só isto, é para o disparo e para o flash de um momento da fotografia e depois adeus, mas eu não te vou ajudar de verdade. Sim, supostamente somos todos heróis, supostamente somos todos heróis, repara. Exatamente. Só que não serve, não chega. Portanto, em relação a um confinamento em que tirou até esta única já de si frágil base de trabalho e de constância, alguma coisa constante, como é que foi então para ti ficar assim? Foi muito… foi e ainda é, porque ainda ontem cancelaram o festival do mar, as festas do mar do mar nos Açores, o dia 4 de agosto, e vamos continuar a ter estas notícias, tinha outra coisa marcada para dia 7, afinal já não vai acontecer, portanto estamos permanentemente nesta incerteza de… as poucas coisas que estão agora marcadas e que são muito estranhas, eu fui fazer um concerto a Famalicão há pouco tempo e foi muito estranho, porque repara, exatamente por causa do que nós estávamos a falar, dos streamings que as pessoas fizeram, que os artistas fizeram em casa. O que está a acontecer agora é que, se nós formos a uma esplanada, a um restaurante, as pessoas estão todas umas em cima das outras, porque eu assistia isso logo a seguir ao concerto, em Famalicão, exatamente no mesmo sítio, mas de ir a um concerto, ao ar livre, no Parque da Deveza, que é um espaço gigantesco, onde estavam os quadrados desenhados na régua para as pessoas estarem todas afastadas, as pessoas não vão. Porquê? Porque não sentiram a necessidade de voltar a estar com os artistas, porque os artistas estão aí, estão todos aí, todos os dias, estão a oferecer-se, os artistas estão a dar, estão a expor-se de uma forma que depois vai ser muito difícil voltar atrás. E eu acho, efetivamente, que os museus fizeram as visitas virtuais também, que eu acho que que é bonito, claro que é bonito, vamos lá proporcionar coisas bonitas às pessoas que estão em casa fechadas, que não têm possibilidade de… Mas eu pergunto, quantas das pessoas que podiam ir ver esses museus virtualmente, quantas é que foram? E se não fossem virtualmente, será que iriam alguma vez, tendo que pagar um bilhete para ir? Há aqui questões que são todas muito… Sabes que isto seria facílimo de resolver se a mentalidade estivesse já um bocadinho acima que era, é a junção das duas coisas. Isto é do meu ponto de vista, acho que tudo é válido, tanto o lado do online como o outro, mas o preço do presencial devia subir e disparar à séria e as pessoas estarem a saber que é natural que paguem realmente muito para assistir um concerto e estarem ok com isso e haver dinheiro para isso. Não sentiram a necessidade, mas não sentiram essa necessidade. Se tivesse havido um apagão, imagina, de um mês, um mês, eu não diria outro acordo, não é? Até porque os próprios artistas têm a necessidade deste contacto. Quer dizer, se tivéssemos então fechados, completamente fechados em casa… Mas o público também tem, Cátia? Claro que sim, claro que tem. E de que maneira? Diga de que maneira. Claro que tem, porque assistiram aos concertos todos, não é? Ou assistiram a partes deles, não faço ideia. Agora, se tivesse havido um apagão, as pessoas sentiam hoje a necessidade de ir aos concertos e pagar. Marcar uma posição a sério. O público foi constrangedor porque tinhas pessoas dispersas, muito pouca gente. Mas depois, a seguir, fomos ao restaurante ali ao lado e estavam as pessoas todas umas em cima das outras nas esplanadas. Portanto, aquele medo que criaram às pessoas de que ir assistir a um espetáculo é muito perigoso, porque ainda por cima há esta cultura do medo que foi instalada, não é? Acaba por afastar ainda mais as pessoas de nós, não é? E nada nos ajuda. E ninguém quer pagar um bilhete, se calhar não vão pagar tanto. Não vão pagar tanto. Pronto, isto de facto é um problema gravíssimo que acontece há muitos, muitos anos e nós não sabemos. Vamos ver o que é que isto acontece. No entanto, se tiver essa tal esplanada, mas tiver lá uma... Não é que na televisão passar um jogo de futebol garanto que está cheio. Ai, não tenho as dúvidas. Não tenho as dúvidas disso. E do outro lado, um espetáculo. Mas isto está a ser feito de propósito. Isto há razões para tudo isso. Vamos passar à pergunta seguinte que tem a ver com isto. Cátia Carreiro, como é que tu vês a cultura na comunicação social? Pois é outra questão também delicada porque... É por isso que estou no Pola. A verdade é que já lá vai o tempo de nós termos programas culturais bons e bem feitos na comunicação social. e falo mais da televisão, não é? Que tem o poder que tem, tem muito poder. Ainda tem em Portugal, sim. E a verdade é que tudo aquilo que é feito para todos os poucos programas que existem sobre cultura são sempre programas muito curtos e muito pouco, quer dizer, com raríssimas exceções, não é? Que é o programa Câmara Clara que é muito interessante, não é? E a RTP2 que ainda continua a dar-nos alguns conteúdos bastante bons, bastante interessantes. Sim, claro. De resto nos canais principais nós vemos cartazes culturais que têm uma duração de 10, 15 minutos e acabou. O resto é puro entretenimento. E a partir daí se diz tudo, não é? Quer dizer... Dizem que não há audiências. Acreditas nisso? Não, não acredito. Não acredito de todo. Nunca acreditei. Aliás, sou muito teimosa em defender que se há coisa que têm audiências é a cultura. Seja um programa sobre literatura, seja sobre cinema, seja sobre música, têm sempre público, têm sempre muito público. As pessoas interessam-se por coisas verdadeiramente interessantes e também a verdade é que as pessoas, aquilo que recebem é aquilo que consomem, não é? E quanto mais fácil lhes for entregue isso, mais as pessoas vão tender para isso. Ou seja, se lhes deres coisas muito fáceis, elas vão atrás do fácil. Se lhes derem coisas mais desafiantes, e se dessem mais coisas desafiantes, se calhar as pessoas acabavam por aderir às coisas mais desafiantes. E se calhar teríamos seres pensantes um bocadinho diferentes, não é? Completamente. E educados e literados, ou seja, tu estás a resumir a isto tudo a uma única frase muito simples, que é estamos a tentar nivelar toda a população por baixo e acabou. Está resolvido. Precisamente. Precisamente. O que dá imenso jeito, não é? Para algumas coisas. Não é imenso jeito para dominar, para manipular, para... Que é o que está a acontecer. Será? Noutros momentos, não nos passas, é me toques por olho. Mas por aí, caramba, se dava uma boa conversa e claramente tens de boa razão. Aliás, está bom de ver. Quanto ao resto agora, não sabemos quando é que voltas a ter espetáculos, nem quando é que as coisas podem voltar a estar. Há aquilo que alguns dizem será o normal. Acreditas, Cátia Guerreiro, que vai tudo voltar ao normal e que vai ficar tudo bem? Vai demorar muito, muito, muito tempo. Vamos demorar alguns anos a voltar a viver alguma relativa normalidade. Que não queremos, se calhar, não é? Porque não estava tudo bem. Não estava tudo bem, mas dava para vivermos, não é? Dava para vivermos, dava para sobrevivermos, pelo menos, não é? Agora sinta que as pessoas vão viver todas de outra forma, vão sentir tudo de outra forma e vão procurar tudo de outra forma. Acho que muita gente terá aderido, por exemplo, para chegar às compras online, que era coisa que era impensável para muita gente dominar as compras online, seja de supermercado, seja de roupas, seja de livros. Eu própria comprei livros online, que nunca comprei, sempre gostei de ir para as livrarias. Não é que agora vá passar a fazer compras de livros online, não de todo. Gosto muito de ir e sentir o livro e sentir o cheiro do papel. Só durante um tempo, sim? Pelo menos para já? Sim, pelo menos aquilo que me suscitar interesse e tenho a certeza de que vale a pena comprar, eu comprarei online enquanto não puder continuar a procurar os livros presencialmente, não é? Quer dizer, já o fiz, já o fiz, mas é estranho, é tudo estranho. Estavas a falar que pode haver um início que te poderá ter havido alguma ansiedade mais nas pessoas, como eu próprio também sentiste, quanto mais na parte de arrumar a vida naquele momento, não é? Como é que vamos arrumar a nossa vida agora? E que nós, se calhar, depois agora há algum prazo, não sabemos quantos meses, mas poderá começar a existir o stress pós-traumático em relação a tudo isso. Já posso ir? Já não posso ir? Como é que eu vou fazer? O que é que afinal ficou em mim de todo aquele tempo que passei confinada ou conforme cada um, não é? Conforme cada vivência, que modo de sentir? Como é que tu pensas que as pessoas vão poder, no futuro, depois olhar para trás e sentir as coisas? Será que terem capacidade de observar e perceber em termos da sua saúde mental se alguma coisa foi alterada ou não? Eu não sei. Eu acho que houve naturalmente aqui uma situação mais pública, não é? Que fez suscitar um bocadinho o debate sobre as doenças mentais e que eu espero que continue esse debate para que as pessoas tomem consciência da necessidade de se tratarem, de tratarem da sua saúde mental. Efetivamente, eu não sei se as pessoas vão encarar as angústias, as desistezas, aquilo que estão a sentir de mais fora do normal para a sua vivência, como uma eventual crise de ansiedade ou uma ansiedade instalada ou uma depressão ou angústias já patológicas, não é? Eu não sei se as pessoas terão essa capacidade de avaliação. E na dúvida não procuram ajuda, não é? Na dúvida não procuram ajuda. Não procuram ajuda porque é preciso tomar consciência da importância e da seriedade que isto toma nas suas vidas, não é? E do que vai acarretar para o futuro, para a sua saúde. Não só mental, física também, porque há também a questão da supernaturação de todas estas situações clínicas mentais, não é? E que podem trazer, podem disputar doenças autoimunas, podem disputar outros tipos de doenças físicas e bem visíveis que vão naturalmente trazer problemas muito sérios. E quantas vezes não é só a pessoa, mas também a toda a família, todas as pessoas que lidam com a mãe, isto defende toda a gente. Exatamente, precisamente a dinâmica familiar é alterada, a tolerância fica a um nível muito mais baixo. Não, notas que estamos todos bastante mais reativos neste momento, eu noto isto um bocado até nas redes sociais e tudo, as pessoas estão reativas já, já se nota? Nota-se imenso, nota-se imenso. Eu acho que agora as pessoas têm ainda mais necessidade, como falam menos com os amigos, com os vizinhos, com as famílias, ou pelo menos falam por telefone, mais por telefone do que presencialmente, acabam por extravasar publicamente coisas que numa situação normal falariam com o vizinho, não é? Ou com o amigo. E agora acabam por demonstrar raivas e, sei lá, tornam-se muito mais intolerantes aos comentários que os outros façam, às opiniões que as pessoas dizem, às… sei lá, porque acho que já não confiam em nada nem em ninguém, não é? Porque a informação que chega é toda ela tão confusa que já não acreditam em nada nem em ninguém, nem nas opiniões mais básicas do dia-a-dia, provavelmente. E, portanto, disparam em todos os sentidos e ofendem-se. E, depois, muitas vezes nem sequer têm a noção do que isto dentro de portas significa. Acho, acho. Uma ofensa pública, por muito inocente que possa parecer, pode trazer danos emocionais terríveis para quem fica dentro de casa a ler essas ofensas, não é? Porque uma ofensa leva a outra e a outra reação e a mais não sei quantas pessoas. Cria-se aqui uma bola de neve que depois pode levar a situações muito dramáticas. As pessoas depois ficam em casa sozinhas a carpir tudo isto e é muito complicado. Pode levar a problemas muito, muito sérios. Eu aconselho piamente que as pessoas tenham muito cuidado com aquilo que dizem, aquilo que escrevem, porque podem afetar a vida de qualquer um de uma forma muito dramática. É preciso ter esta capacidade de parar um bocadinho antes de reagir, nem que seja isto. Às vezes é só basta, é suficiente para tomar logo outra atitude, não é? Ana, mas como exemplo disto, ainda na semana passada estávamos a comentar que de repente houve, num espaço de dois, três dias, uma série de gente no meio do fado que decidiu ofender colegas quando isto eram coisas que muitas vezes se tratavam diretamente. Alguém que pegava no telefone e ligava, olha lá, porquê é que tu disseste ou porquê é que tu fizeste isto? E agora não. De repente disparam nas redes sociais a ofender os colegas e depois isto acaba por crescer. Só que aí é público, claro, uma vez na net, sempre na net. Isso. Exatamente, exatamente. E isto é muito complicado. É ocupante, no mínimo, não é? É, é, é. E depois há as fake news e a contra-informação e depois os olhares e as leituras são diferentes de uns para os outros. Sim. Bom, enfim, haveria muito para falar. Cátia, para terminarmos a nossa conversa, deixa-nos, por favor, as tuas sugestões. O que é que estás a ler? O que é que andas a ouvir? Que filme andas a ver? Eu devo confessar que sou uma pessoa que gosto muito de silêncio em casa, que é coisa que nos últimos meses não tem havido muito com duas crianças pequenas. Claro. Estive aqui. Eu gosto muito de ouvir música, mas em viagem. Gosto muito de ir no carro ouvir música, faço as minhas escolhas e faço as minhas escutas daquilo que me apetece, daquilo que preciso até, muitas vezes como pesquisa, como estudo. Gosto muito de ouvir em viagem, no carro. Às vezes me meto mesmo no carro só para ouvir música. Mas a verdade é que neste confinamento é impossível viver sem música, quer dizer, não dava. Não pegando no carro há música a acontecer. E uma das coisas, um dos discos que eu fui revisitar, também porque estava durante este confinamento, uma das coisas que eu fiz um pouco também por reação foi, não podendo cantar, decidi começar a escrever algumas coisas. Então tenho andado a publicar de uma forma mais ou menos regular, conforme me é permitido, uns textos que são retratos de mulheres. Mulheres que eu admiro, mais ou menos anónimas, retratei a Eunice Minhoz, Ella Fitzgerald, Animi Andrade Silva, grande designer, Ana Aragão, grande ilustradora do Porto. Sei lá, tenho feito uma data de textos que me tem dado imenso prazer porque vou descobrindo mais sobre a vida destas mulheres absolutamente inacreditáveis, coisas que não conhecia. E uma delas foi a Barbará. A Barbará, grande cantora francesa, menos conhecida por cá. Estou-te aqui agora a fazer detalhe de ti própria. E num disco onde... Tem uma curiosidade que foi gravado durante vários dias no mesmo sítio o concerto de uma série de concertos que ela deu na mesma sala e que são dos temas mais emblemáticos dela. E eu, que tinha cantado um tema dela no Olympiá em 2012, que é Má Privéli Histoire d'Amour, dei para mim com este disco, que conhecia alguns temas, a mergulhar muito mais dentro dos seus poemas e a descobrir a sua história de vida que ela nunca... que ela fez questão de não revelar viva. Muitas coisas se descobriram depois dela ter morrido. Sendo que ela cantava toda essa história sem que as pessoas se apercebessem. E há temas absolutamente incríveis que eu acho que são obrigatórios de se ouvir. Claro que é preciso dominar um bocadinho o francês, mas muito se descobre. Até se podem procurar as letras na internet e lendo percebe-se muito bem. Depois, como livro, eu deixo aqui a sugestão deste livro que acaba de sair, que é Amália, Ditadura e Revolução, do Miguel Carvalho, que é um livro que é resultado de uma pesquisa de anos e anos de documentos que nunca tinham sido tornados públicos e que acaba... Esse foi da net? Ou já foste comprar à livraria? Não, este já fui comprar, este já fui comprar. Ah, bravo! Não, fui comprar pessoalmente. E, no fundo, isto é um bocadinho a história secreta da vida da Amália, a história mais no contexto político. Porque a Amália foi, durante muito tempo, associada ao Estado Novo, fizeram uma ligação muito injusta ao Estado Novo. Na verdade, ela foi muito inteligente. Porque a Amália soube dominar o Estado Novo por forma a conseguir, muito sorrateiramente, ajudar e apoiar movimentos de esquerda em que ela acreditava e personalidades de esquerda em que ela acreditava e muito. E poder cantar outros autores e poemas e tudo isso... Sim, ela ganhou respeito pelo antigo regime, não é? Ganhou o respeito e ganhando esse respeito e esse carinho, conseguiu trazer a Lume uma data de nomes importantes e de poemas importantes que... De outra maneira não poderia, claro. De outra forma não poderia fazer. Portanto, ela foi muito, muito, sempre se revelou uma mulher muito inteligente, não é? E este livro é muito revelador disso. Como sugestão de filme que tu me pediste, eu tenho... Eu gosto imenso de cinema, gosto mesmo muito de cinema. Havia uma fase em que o meu marido e eu íamos ao cinema duas, três vezes por semana. Portanto, andávamos muito atualizados. Agora já não tanto, já não temos essa possibilidade que os meninos é mais publicado. Mas vamos tentando estar a par do que vai saindo. Só que eu ouço sempre um livro, um filme que revisito e que já perdi a conta das vezes que o vi e quando me pedem sugestões, a verdade é que é sempre esse que me vem à cabeça, que é o Clube dos Proetas Mortos. O Clube dos Proetas Mortos que é exatamente a necessidade de nós sermos seres pensantes, de nós sermos espíritos livres. E a poesia, a poesia que é tão veículo para esse espírito e para esse pensamento livre. Não devemos viver algemados nas regras que nos querem pôr. Devemos ser como os pássaros que não se devem prender. Aqueles pássaros que voam e que voltam ao seu ninho sempre que querem, não é? Cátia Guerreiro, não tenho mais palavras, nem tenho mais nada para dizer depois disso. Obrigada por teres estado connosco. Muito obrigada, fica bem e até breve. Eu também, obrigada. Obrigada.